Música Tudo bom, Beto? Tudo bom. Prazer te receber aqui. E ele trouxe a Camila. Ah, Camila! Não trouxe não, porque ela veio sozinha. Ele veio antes. Mas a gente está sempre muito bem acompanhado. Ah, verdade. Estou vendo, estou vendo mesmo. Sejam bem-vindos. Slavyansky, é assim que fala? Slavyansky. Slavyansky, Bazar. Bazar com dois A. Bazar. É da mais escada, né? Bazar. Slavyansky, Bazar. O que era o Slavyansky Bazar? O que é? O que era? Não sei se ainda existe. Olha, o Slavyansky Bazar hoje é um festival de teatro importante na Rússia e tudo. Mas, na verdade, o Slavyansky Bazar, que eu me refiro, é o bar e restaurante que no final do século XIX, por volta de 1880 e alguma coisa. Os integrantes do TAM, Nemirovich Dantchenko, Teatro de Arte de Moscou, que fizeram a grande revolução na interpretação. O Constantino Stanislavski, Nemirovich Dantchenko, o próprio Gorky, Maiarhold, enfim, vários intelectuais russos se encontravam. Se encontravam nesse bar. E nesse bar eles fundaram o TAM, o Teatro de Arte de Moscou. E eu faço uma brincadeira, quer dizer, eu faço um paralelo com o que acontece hoje na Praça Roosevelt, que é um lugar hoje democrático. Onde as pessoas se encontram, você vê muitos diretores, atores, arrumam a patrocínio, bebe, que é também, vocês faziam muito bem, beber vodka lá. E eu li um livro da Cristiane Taqueda, que era uma literatura epistolar, que contava a história toda através das cartas de correspondência entre os integrantes do TAM. Fiquei fascinado e me chamou a atenção uma coisa, que as angústias lá do final do século XIX são as mesmas de hoje. Quer dizer, a gente continuou aí tentando brigar por um teatro entre o comercial e o experimental e o teatro artístico, o que é teatro de arte, o que é arte. Aquelas velhas questões. Aquelas velhas questões. Na verdade é cíclico, na verdade a gente não inventa nada, a gente vai copiando as coisas. E eu peguei esse tema e fiz esse paralelo junto à Praça Roosevelt. e criei uma historinha em cima e fiz uma crítica entre a relação de linguagem de TV, cinema e teatro. Até eu costumo dizer o seguinte, a televisão tem 60 anos, o cinema tem 110 agora, o teatro desde que nós começamos a respirar. Desde que existe gente, desde que existe gente. É, agora não dá para a gente começar a ter referência da empregada doméstica da novela da Stahl, sabe? A gente, a nossa referência passou a ser muito rasa e superficial. A gente estava falando ainda lá fora. E efêmera, né? É. Rápido. Quer dizer, você não tem mais as críticas como nós tínhamos antigamente, que valorizavam e decupavam o teatro. As discussões sobre as peças, sobre os personagens, sobre... Exatamente. Eu criei um enredo folhetinesco, de uma grande atriz, a situação em que a televisão vai buscar novamente, está passando por uma crise, a TV, como se não tivesse, né? Passando por uma crise e vai buscar no teatro alguma coisa de inspiração e lá tem aqueles personagens e aí esses personagens começam a entrar. aí eu tenho a minha estrela. Tchau, tchau, tchau. E faz o meu passo. Foco nela. Foco nela. Foco nela. Foco na camisa. Faz o personagem dela. Fecha a camisa. Em homenagem a Gaivota e tudo lá do pessoal dos... Fala o teu personagem, Camila. Depois você me dá o seu telefone. Eu quero saber isso. O que é que é isso? O Beto me deu um grande presente, assim, porque, como ele disse, a personagem é a Nina. Nina? É, que é uma atriz de teatro, que ela sofre por vários abortos, digamos assim, na vida por causa de sua profissão. O que eu acho bacana na peça, que ele faz também, é disso, acho que é uma linguagem meio que universal, porque não cabe só dentro de quem faz teatro, quem faz televisão. São os abortos que a gente faz na vida mesmo, em prol de um trabalho, em prol... O sacrifício que você faz, as prioridades que você elege na tua vida. Exatamente. E aí ela é abandonada, na verdade, pelo namorado, grávida, abandonada grávida, porque ele vai se relacionar com a grande atriz de televisão, que promete pra ele uma vida muito mais glamurosa do que a Nina poderia ofertar. Gente, flash, interesse aí, né? Exatamente. E aí acaba que... Ela acaba fazendo um aborto e tem todo o desenrolar dessa história, mas ela permanece no teatro, que como ela diz, é a vocação dela. A gente tem muitas... Ainda tem muitos personagens desse tipo, pessoas desse tipo, que abrem mão do sucesso da televisão, essas coisas, pra se dedicar exclusivamente à tela. Ainda existe, né? Nossa, como? É, eu acho que sim. E são linhas muito distintas de trabalho, né? É, pelo contrário, é muito mais fácil você pegar um modelo pra fazer televisão do que você pegar uma ator. Do que pegar um ator de teatro pra ir lá pra TV. A gente vai cheio de vícios pra TV e tal, então a gente não sabe ser espontâneo. Ou deslocar. É difícil fazer televisão do que faz. Não, e ou deslocar quem é da TV pro teatro. Aí não faz. Nossa! Esse não faz. Esse vai lá, pode pôr o nome pra fazer, não vai. Tem cada decepção quando você vai fazer o palco. Na hora que você vê, você faz. Não, não. Não acredito. Não, vendeu. Vendeu em graça, mas fazer teatro não tem. Tem linguagens muito diferentes, né? São muito distintas. Muito distintas. A gente vai, né, você tem aí, por exemplo, a Sétima Arte, né? Sim. Que é o cinema, né? O cinema ainda conseguiu... Ainda pega uma essência do teatro que leva pra tela, que tem um trabalho. Quer dizer, ainda tem uma investigação. Agora a gente também, por isso que eu gosto muito da Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt, ela permite ainda a gente chegar à meia-noite lá, pegar, reunir um monte de maluco e fazer umas maluquices lá e tudo. E isso é que é gostoso. E tem um público que vai assistir. Que vai, exato. É, que criou com a Satirianas, enfim, a Praça agora está sendo reformada com a Escola SP. As pessoas estão frequentando e está se... Quer dizer, hoje a gente tem uma sensação de que a situação teatral ali naquele centro vai dar uma efervescência. Quer dizer, a gente torce. Eu só espero que não reformem a Praça e enchem de restaurante e shopping center, pelo amor de Deus. Não, não parece que é isso que vai acontecer. Não, não. Também acho. Já olhando de cima... É, quando você passa pela Consolação, tem um monumento roxo ali com as madeiras e tal. Parece que vai ficar legal. Tudo indica que sim, né? E tem umas fotos aí dos Slavianski. Tem umas fotos dos Slavianski e Bazar. Ainda existe, não existe mais. Não, não. Mas chamava Bazar e exaltava festival. É que na verdade, Slavianski, Bazar é bar-slavo. E em muitas traduções do russo, esse é o nosso casal romântico. Esse é o nosso casal romântico. Daniel Morosetti e... Daniel Morosetti. E Camila Camaro. Legal. É o nosso par romântico. É o par romântico. Aí é um anjo, um personagem etéreo que na verdade ele representa o próprio teatro. É um anjo da morte, que além do bem e do mal, é um personagem que vive encrostado nesse teatro. São as diversas personalidades. Ele paira sobre esses parámetros. Ele seria a mágica do teatro. E que carrega na boca muitos dos poemas do Beto, que são lindos, por sinal. É, tem os poemas do Beto. Olha o anjo aí. Esse é o anjo junto com o Babu. O Babu é o personagem mais velho, que é um senhor de 76 anos. De Nor Messias. De Nor Messias. Ninguém conhece esse ator. É um ator de uma emoção. De Nor Messias. É, um nordestino lindo. Uma cena de ser lindo. Aí é o momento do final do aborto. É, eu sou um casal romântico entrando na discussão do aborto. Porque, na verdade, a peça fala sobre renúncia. E eu sempre uso a metáfora do aborto, dos vários abortos que são obrigados. As coisas que você perde. Aí nós temos a nossa palhaça. Não vou te chamar de Cláudio, não. Cláudio é palhaço em inglês. Ela é a nossa palhacinha deliciosa. É Joana Pegorari. Joana Pegorari. É Joana Pegorari. A Joana permeia o espetáculo inteiro. Ela com grande controle remoto, ela começa e termina... Ela é incrível. Mas que é com grande controle remoto, ela vai... É, ela que vai parando. Ela tem o poder, né? Ela para as cenas... Zapeia para lá, zapeia para cá. E faz como, assim, ela tem uma palhaça que tem a formação dela, é muito infantil. E é uma coisa belíssima. Tem aquela ingenuidade. Tem a ingenuidade. Tem a ingenuidade. E aí você tem a ingenuidade do nosso povo, que assiste com... Boa vontade. Quer dizer, o nosso público, ele tem uma vontade, né? Ele senta pronto para receber qualquer coisa. Ele quer gostar, né? Ele quer gostar. É, o brasileiro é criativo e ele é imaginativo. Então você tem que provocar a imaginação dele. E não ficar imaginando por ele. Eu acho que a TV e o cinema imaginam pela pessoa. Entrega prontinho. Entrega prontinho. A gente não, a gente não tem essa obrigação. A gente tem que ir lá contar a história. E estimular a pessoa. E a pessoa lá a desenvolver, né? E a peça faz muito isso, né? Claro. Ela estimula. E fala desse negócio dos poemas do Beto Bellini. Então, eu sou meio suspeita, tá? Porque logo no começo do processo, o Beto já surgiu para mim com muito dos poemas. E foi engraçado, porque no começo quem ia ler os poemas dele seria eu. Então eu li muito dos poemas. Ele enviava e a gente estava num processo ainda de investigativo. De buscar de construção do texto, do que seria, né? Então, assim, ele tem até um blog, que eu acho que você devia falar do seu blog, porque é incrível, de verdade. Fala do seu blog. Que tem todos os poemas lá. Ambiente perigoso por Beto Bellini. Ambiente perigoso por Beto Bellini. Que bom. Eu sou, assim, eu sou muito verdadeiro no meu blog, assim. Eu escancaro a minha vida mesmo, escancaro tudo que eu acho. Eu acho que qualquer artista, para realmente se manifestar, ele tem que ser sincero e visceral. Tem que ser transparente. Tem que se rasgar, né? É, ele tem que se rasgar. Se não houver um grande, bom, um grande fraco no meio do peito, não existe doação, não existe sangramento.